Tomate a menos de R$ 2,00 o quilo. Uma situação tão rara que até surpreendeu a consumidora. Está muito barato. Você sabe que eu não prestei atenção. Eu tinha visto R$ 3,98. Está muito bom o preço. Nossa, caiu barbaridade. No fim do ano passado, o tomate registrou queda nos preços na maioria dos mercados atacadistas analisados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O destaque ocorreu em Vitória, no Espírito Santo. Queda de 26%. E na capital paulista, 8%. Segundo a Conab, isso ocorreu por questões climáticas, como forte calor e chuvas. Essa queda de preços veio reverter um aumento que vem ocorrendo desde setembro do ano passado. Em dezembro, principalmente por conta das altas temperaturas, acabou que forçou o produtor a colher o produto e a ofertar no mercado, mesmo que ele não achasse que era o melhor momento por conta dos preços mais baixos. Outro produto que baixou de preço no último mês foi o alface, também por conta do intenso calor e das chuvas de verão. A maior queda de 20% aconteceu aqui em São Paulo, seguida pelo Rio de Janeiro, 4%. Entre as frutas, o destaque foi para a melancia, que diminuiu de preço na maior parte das centrais pesquisadas. As demais hortaliças monitoradas, batata, cebola e cenoura, continuaram com a predominância de alta de preços ocorrida nos últimos meses. Os números fazem parte do primeiro boletim do ano de comercialização de hortigrangeiros, divulgado pela Conab a partir de informações de dezembro do ano passado. Consumidor que acompanha os preços faz economia, mesmo quando os produtos sobem. Levo mais barato e o resto não leva. Levo o resto em outro lugar, onde está mais em conta. Levo mais barato e o resto não leva.